vamos ver agora começando aqui eu acho, deixa eu ver, vamos esperar mais um pouquinho aqui porque o programa sempre demora um pouquinho até começar o stream, agora ao vivo, boa noite pessoal boa noite a todos aqui que estão assistindo a uma aula aqui com texto na escola pública de fotografia e deixa eu ver aqui por enquanto só o Zanatta que falou aqui mais cedo, daqui a pouco já chega mais gente aqui, vamos esperar um pouquinho e hoje vamos conhecer três livros aqui que são muito importantes para quem quer começar a entender o que é uma imagem fotográfica ou uma imagem também qualquer opa, já tem o Ricardo, José, boa noite, tudo bem? e é extremamente importante para quem trabalha com imagem que o fotógrafo faz parte desse tipo de profissional que trabalha com imagens e opa, Zanatta também está aí, boa noite e é importantíssimo a gente conhecer isso, e são três livros, um diferente do outro e cada um cumpre uma função numa parte da fotografia como na outra e se vocês puderem, eu aconselho muito e muito mesmo a ler um desses três livros em primeiro e depois ler o próximo e depois ler o próximo esse outro que eu já coloquei, boa noite, já tem um monte de gente aí a estética, a semiótica da arte é o mais difícil de se ler porque ele é um livro de palestra de professores então, como em toda escola, e aqui a escola pública de fotografia esse tipo de fotografia que eu estou passando para vocês essa ideia de se criar imagem é dentro dessa ideia filosófica acadêmica essa realidade fotográfica, tanto mecânica quanto linguística da criação da imagem, da mensagem e textos reconhecidos pela academia que são textos com embasamento e que são feitos por professores das faculdades das melhores faculdades dos assuntos que eles falam aqui e é extremamente recomendável para todos os fotógrafos, vocês podem ler a vida de qualquer um fotógrafo que é famoso hoje em dia ou está famoso hoje em dia que na vida deles sempre existiu estudo e leitura além da prática, treino e do estudo da câmera fotográfica também já tem bastante gente aí, boa noite, tudo bem? a todos e é recomendável, estudar não é ruim para ninguém sempre é bom estudar, mesmo que seja qualquer coisa que você faça pelo menos você está conhecendo algum tipo de assunto e quanto mais você conhece um assunto mais opinião você pode dar porque você conhece aquele assunto o ruim é quando essas pessoas não conhecem o assunto nunca leram nada sobre o assunto só viram talvez na TV, revista e coisas assim e tem essa maquinação intelectual delas ali que cria uma teoria e dão uma opinião dessa forma essas opiniões não são válidas porque elas não tem base em lugar nenhum elas também não escreveram essa opinião delas para que as outras pessoas que interessam leiam para ver se essa opinião está correta ou não então acaba sendo sempre uma opinião vaga então o melhor é que vocês leiam e acumulem conhecimento para poder ter opinião acadêmica opinião lógica, real e que siga a lógica mesmo também quando é pensamento é difícil ter lógica e aí precisa ter esse conhecimento humano também todo mundo preparado aqui? hoje eu vou mostrar vou começar aqui com o Ansel Adams porque ele não tem como não colocar um dos livros dele para ler porque é extremamente necessário vocês aprenderem o funcionamento ele escreveu três livros esse aqui é a Câmara e nesse livro aqui ele explica exatamente como funciona uma Câmara Fotográfica e nessa Câmara Fotográfica ele explica desde a... como é o nome daquilo lá? do pinhole e não do pinhole aquele que a gente faz com a latinha e coisas assim o pinhole real o anterior às lentes e que faziam o funcionamento perfeito mesmo explica aqui que essas pinholes tinham um furinho ali de 1,64 avos da polegada e essa lâmina ali que passava ali a luz era feita de ouro porque tem que ser uma lâmina extremamente fina para que não crie aberrações cromáticas ali na lateralzinha da lâmina e dos dois primeiros livros do Ansel Adams existe sempre essa visualização e aí ele já começa assim esse livro se chama A Câmara e aqui esse termo visualização ele diz aqui que se refere a inteira o processo mental e emocional da criação da fotografia então a visualização quer dizer se refere a essa interatividade que você tem entre o mental e o emocional no processo da criação da imagem então é o emocional e o mental vendo o mental vendo ali e o emocional transmitindo e criando uma imagem e como tal deixa eu ver aqui é um dos mais importantes conceitos da fotografia então a visualização da imagem é um dos mais importantes conceitos da fotografia isso foi falado pelo Ansel Adams está escrito nesse livro dele que é o livro usado todas as faculdades que ainda dão aula de foto analógica e foto também lê esse livro aí e deixa eu ver aqui isso inclui a habilidade de antecipar a imagem acabada antecipar a imagem já impressa como a gente viu antes de fotografar antes de a gente olhar aquela cena e imaginar já a cena de uma forma no caso dele preto e branco e quando ele ampliar a fotografia ele já tem essa imagem pronta ali para quando a ampliação sair ele já saber o que é que ele está querendo ali naquela fotografia então essa visualização é você conseguir antecipar o que vai sair na sua foto impressa e aqui continua deixa eu ver aqui a habilidade antes de ver a imagem final antes de fazer a fotometragem antes de começar tudo você já tem que estar pronto ali para colocar a câmera no caso dele era uma coisa extremamente mais difícil do que a nossa porque era uma foto só também você tinha que montar tudo ali tripé, câmera ali e prender bem então ali também era caro cada fotografia então você tinha que ter uma capacidade maior de visualizar essa imagem o que você quer fotografar filtrar fotometrar e fotografar peraí esse é um processo criativo esse livro aqui eu não vou ler todos os livros aqui pode ficar tranquilo que é muito texto eu peguei alguns pedaços de alguns textos só para a gente ver a importância da gente ler esses livros aqui esses três do Ansel Adams foram traduzidos aqui pela editora Senac eles tiveram uma série produzidas essa série não tem mais e existem só em cebos e aí e de usados de um ou outro que sei lá de repente possam emprestar esses livros são importantes ler você não precisa ler o livro todo porque existe uma parte ali do negativo que já não tem mais como se testar já mudou esse processo e não tem mais uso na verdade não adianta a gente ler porque a gente não vai ter como testar peraí mas sobre a câmara fotográfica aqui o básico o princípio da câmara fotográfica continua exatamente igual não mudou nada e está certinho está exatamente igual qualquer câmara que funciona hoje mesmo no celular mesmo na DSLR full frame mesmo nas médio formato em todas é exatamente o mesmo princípio eu já mostrei aquela câmara de folha aqui aquela grandona a field camera ali a basculante e as lentes grandes que elas usam e hoje em dia elas adaptam um sensor ali atrás de médio formato e usa esse mesmo tipo de câmara e é a mesma coisa no princípio está sempre igual continua a mesma coisa deixa eu ver onde é que estava aqui deixa eu ver porque esse aqui é um livro xerocado na verdade é um PDF xerocado e não tem como marcar aqui as partes aqui deixa eu só ver que parte é que ele fala do automatismo aqui fotografia envolve uma série de relações mecânicas óticas e químicas a química já não existe mais então continua essa relação mecânica e ótica e a química hoje em dia é nesse processo inkjet que a gente tem que se adaptar e que fica entre nós aqui e o objeto porque o que a gente quer fotografar é um objeto e entre nós e a foto final existe todo esse conhecimento desse processo ótico mecânico e químico que quando era fotografia preto e branco ou colorido analógico então cada processo desse aqui separado leva-nos a um estágio um pouco mais distante do objeto e mais próximo da impressão fotográfica então a cada parte desse processo primeiro a gente visualiza a pessoa na nossa frente esse é o primeiro passo da gente enquadrar uma pessoa fotografar ali marcar no sensor hoje em dia antigamente era sensibilizar o filme com a luz aí depois desse outro processo químico de revelar e depois secar e aí depois o processo de ampliar até ver a imagem final no final na mão ali então esse é um processo que a gente precisa dominar nesse caminho todo que é importante a gente conhecer esses processos para que a gente tenha certeza do que está acontecendo ali e saber descobrir onde estão os erros quando acontecem erros e se a gente dominar esse processo a gente consegue ir além um pouco do que esse processo oferece porque a gente já conhece tudo a gente pode extrapolar o que ele faz deixa eu ver o que mais deixa eu ver aqui tinha uma parte aqui que ele falava principalmente desse negócio do automático se nós conhecemos os meios no qual de cada um desses partes do processo vai ajudar você a ter essa imagem final mais nítida no final antes de tirar a foto se você conhecer esse processo e nós temos numerosas oportunidades de controlar criativamente o resultado final isso se a gente conhecer esse processo mesmo usar o M como ele usa usou sempre ele diz aqui nós temos inúmeras oportunidades de controlar criativamente o resultado final se nós falharmos em compreender o meio que é o meio é a câmera fotográfica é usar o M esse processo da linguagem mecânica que é a velocidade de afragnilismo então se falharmos em compreender por que não fotometrou direito ou ficar dependente do controle da automação algum tipo de automação ou outra nós vamos deixar esse sistema eletrônico ditar o resultado ao invés de controlá-los pelas nossas próprias objetivos nossos próprios propósitos acho que dá para entender deixa eu entrar um pouquinho aqui para ver se está tudo certinho está tudo certinho é gente vocês estão tentando estão entendendo tem problema não Eduardo tranquilo de boa aqui então vocês estão entendendo ainda o que eu estou falando está tudo altinho boa noite a todo mundo vamos voltar para a aula deixa eu ver estamos aqui então aqui ele mesmo fala e ele não fala mal dos automatismos ele fala que é importante ter os automáticos como eu já falei várias vezes esses autofocos automáticos esses automatismos todos é importante mas é importante você saber porque ele funciona porque senão é o que diz ele mesmo diz aqui que se nós deixarmos se a gente permitir que esse sistema dite as regras para nós a gente não vai ter nem conhecimento do que está acontecendo então é importante a gente conhecer usar o M para a gente ter certeza e sei lá se um dia eu tenho certeza que quem começar a usar o M nunca mais mesmo que ache que vai precisar se ele colocar o A lá eu tenho certeza o A T AV esses negócios todos e vai ver que a foto sai diferente que começa a sair não uniforme nem homogêneo aquela sequência de fotografia então vamos lá o termo automação é levado aqui num senso mais amplo para incluir não somente as câmeras automáticas mas qualquer processo que possa ser automatizado ou não incluindo os Mindless Aderance aqui está escrito incluindo Mindless aderência assim é essa aderência insana dos fabricantes das recomendações dos fabricantes às vezes os fabricantes ultrapassam essa sanidade mesmo da criação das câmeras fotográficas como é na SX-60 que existe o auxiliar de foco manual é uma coisa assim insana mesmo que eu não sei nem para que serve isso se tem um auxiliar para que serve o autofocus tem duas coisas que funcionam igual com nome diferente acaba sendo essa insanidade aqui vai falando ele mesmo fala que é importante vocês aprenderem esse processo eu não vou ler mais dele porque é muita coisa são livros é livro muito grande e tem aqui nessa parte que é o índice dele ele vai explicar todos os tipos de câmeras e aqui vou chamar a atenção de vocês também para essa coisa de hoje em dia as pessoas se ligarem tanto a full frame se não full frame é isso full frame é aquilo full frame é a solução para todos os problemas full frame é o must da solução da fotográfica e eu vou mostrar aqui num livro do Ansel Adas que isso é uma outra insanidade muito ilógica porque não faz sentido algum não é qualquer tipo de como é o nome daquele negócio de high definition a mais ou a menos ele que vai fazer qualquer diferença na criação da imagem ou na transmissão de qualquer mensagem não vai fazer a mínima diferença a menos então hoje em dia a ideia é de que a ideia é espalhada por todo mundo que a gente conhece inclusive os outros canais de que full frame é a coisa mais extraordinária e mais perfeita que existe chega a ser endeosada uma câmera full frame então nesse livro aqui começa aqui com a visualização da primeira parte e aí começa o small format cameras que são as câmeras de formato pequenas que câmeras são essas 35 milímetros a full frame então a full frame já começa aqui como o menor formato das câmeras e a que menos tem capacidade de ter todos esses high definition que eles queiram assim que eles acham que é uma solução o ISO 6 milhões e meio então acaba sendo uma insanidade porque essas pessoas acabam mais se estabelecendo em técnicas eletrônicas do que colocando a cabeça em criar imagens fotográficas então fotografia para eles é a quantidade de high definition de low care não sei o que tudo tem que ser em inglês também não pode ser nada em português então já começa com essa loucura aqui small format cameras 35 milímetros que é a câmera com menor formato e é o que menos dá qualidade aí depois vai para médio formato que já são as 6x6 roleflex aí já tem mais qualidade médio formato hoje em dia e aqui ainda tem as large format cameras que são essas câmeras basculantes que ele usava que vai de 4x5 até gigantesco tem câmeras dessas aqui que são extremamente gigantes e que colocam uma chapa de metros ali atrás para fazer a fotografia e existe isso o Vic Muniz é um artista plástico que usa esse tipo de câmera usava eu acho não sei se usa ainda mas ele usa então aqui num livro o mais técnico dos livros de fotografia coloca 35 milímetros como o small format o formato mais pequeno que tem e hoje em dia da mesma forma existem as câmeras de médio formato e só e aí tem os backs digitais ali que vão para cima dessas basculantes então se uma full frame é a solução para tudo essas médias formatos são o que? elas são cara a solução do universo então daí o universo fotográfico não porque não quer dizer nada simplesmente dá mais qualidade um pouquinho consigo ampliar muito maior do que o outro mas não faz diferença alguma ninguém vai ampliar tão grande então aqui ele explica todos os tipos de câmeras e se você conseguir ler em português ou se você conseguir ler em inglês aí você vai conseguir entender que full frame ou um sensorzinho minúsculo hoje em dia faz muito pouca diferença e é pouca mesmo vocês podem acreditar nisso porque a criação da imagem está na imagem dentro no que você colocou de elemento de composição e não nos pixels e aqui ele conta tudo como são as lentes ele vai contar toda a história das câmeras não é nem a história já deu pra ver no começo aqui que ele já começa visualizando ele não é assim ele é um professor técnico extremamente técnico mas ele não é simplesmente técnico ele usa essa técnica para extrapolar essa criatividade dele de colocar uma visualização dele diferente do que essa visualização comum que a gente vê em todos os lugares em fotografias e aqui tem muita fotografia eu ainda deixei aqui embaixo vocês estão vendo ainda essa tabela de cinzas aqui embaixo e eu deixei aqui essa tabela de cinza mais pra gente visualizar essas fotografias deles aqui essas fotos aqui não estão muito bem feitas porque isso aqui é um xerox a foto no livro mesmo a gente consegue ver mais alguns pretos aqui no fundo e a gente não vê tanto preto nessa imagem aqui os pontos onde deveriam ser pretos a gente consegue ver o branco aqui o branco nesses reflexos aqui ainda estoura um pouco mas eu tenho certeza que é nessa reprodução mas nas fotos dele também se vocês olharem as partes onde estouram e onde estão os pretos vocês vão ver que segue exatamente essa tabela aqui porque todos os fotógrafos que fizeram preto e branco ou que ensinam preto e branco ou qualquer um que trabalhe com imagem ele tem que seguir essa tabela mesmo que seja uma imagem digital vamos ver outras fotos aqui então aqui são as câmaras pinhole isso aqui são fotos feitas com pinhole que ele mostra aqui uma pinhole de 1x64 inch que é um folhinho bem pequenininho uma lâmina de ouro e aqui vai ter a lente aqui e aqui ele mostra o foco aqui e aqui uma pinhole e dá uma olhada no foco dessa foto aqui isso aqui é feito com pinhole e sem lente nenhuma e isso aqui é essa lente dessa pinhole que ele está falando a que ele usa nessas fotos então dá pra ver que é uma lente essa marca compor é a mesma é uma outra fabricante desses sistemas de obturador então aqui no meio dá pra ver o furinho de ouro uma laminazinha de ouro que é onde vai passar a luz dessas pinholes profissionais e acadêmicas também porque não é simplesmente a latinha furada e a qualidade a gente consegue ver que é extremamente diferente do que o que a gente consegue e a gente consegue ver detalhes ali da imagem e que mais aí vai contando como é a câmera e tudo e aí vai passando tudo aqui as small format que é a câmera que todo mundo pode levar por aí e tirar qualquer coisa e nesse small format 35 é a menor de todas e mesmo eu coloco uma laica aqui assim mas é a menorzinha e a que menos dá qualidade em todas elas então é só pra tirar essa mentalidade meio retrógrada das pessoas de que uma full frame é solução se full frame é solução essas outras câmeras grandes e outros negócios maiores de fotografia já é bem melhor existe esse outro livro aqui que é o negativo que também é a mesma coisa né e aqui eu deixei mais assim pra gente ver as fotografias dele em relação a essa tabela de cinzas que a gente tem aqui embaixo deixa eu ver se tá tudo certinho aqui tá tudo certinho aí vocês estão vendo a tabelinha tá tudo certinho acho que ninguém reclamou então tá bem aqui ó na foto dele que a gente consegue ver todos os brancos aqui sem estourar esses reflexos aqui da nuvem né a gente consegue ver preto aqui não dá pra ver por causa da reprodução né mas na foto original tem preto tem cinzas todos e da mesma forma ele segue essa mesma padronização aí da criação da imagem e em todos os livros dele todos aqui ó começa assim ó visualização e os valores da imagem né o que você tá enxergando é exatamente essa aula que eu dei aqui de as duas aulas atrás do fotômetro e a de ontem de fotômetro também é mais ou menos isso aqui a minha aula é resumida né e aqui da mesma forma né se você olhar isso aqui também não dá pra ver preto total aqui né mas se você olhar por essa tabela você vai ver que nada estoura né e ainda consegue ter né todas as cores dentro da imagem aqui da mesma forma né em todas as fotos que vocês olharem se vocês olharem junto essa tabela aqui vocês vão ver que todas encaixam ali né principalmente as deles né mas a dele tem que ser foto ou no livro ali que dá pra ver melhor né ou as fotos originais né aqui é uma que dá pra ver de perto tá vendo aqui é o branco onde é o mais branco preto existe nessas partes das sombras tem as diferenças entre cinzas e vai chegando até o preto né e essa é a padronização de tudo ali né assim dessa criação da imagem que deve ser seguidas vamos ver aqui deixa eu ver se tá tudo certinho aqui tudo certinho ainda aí gente deixa eu ver boa noite deixa eu ver 47 assistindo opa tem bastante gente uma sexta-feira à noite aí agora né então vamos lá vamos continuar aqui eu vou colocar um livro agora da Susan Sontag que é esse livro sobre a fotografia né eu vou colocar um link aqui ó e nesse link tem esse livro pra vocês baixarem na língua portuguesa né é só entrar no site aqui né que vocês vão cair nesse site de livros aqui e aqui embaixo vai ter os tipos de arquivo que tem né ou pdf mob ou epub né então você escolhe o que você tem aí que cabe no seu negócio aí baixa e lê esse livro que também é importante aqui né porque esse tipo de livro né o livro do Ansel Adams que eu mostrei agora né todos esses livros é a fotografia técnica artística né mas principalmente técnica acadêmica matemática né então pelo que ele fala aqui né a gente segue tudo que ele fala aqui se a gente pudesse pegar o material analógico e aplicar tudo que ele explica aí a gente vai ter um resultado bem certinho mesmo né e exatamente isso na fotometragem que a sua câmera também usa hoje em dia e seria esse livro aqui os dois né o negativo e a câmera a câmera pra você conhecer o mecanismo de todas as outras câmaras também e esse do negativo a usar o fotômetro e essa filtragem de luz que vai atingir esse sensor né não tem mais o filme mas continua tendo um sensor que simula um filme né a qualidade desse sensor é menor que o do filme mas você consegue ter esses mesmos controles aí então essa parte da aula do Ansel Adams aqui é uma parte mecânica da fotografia pra gente aprender todas as técnicas mecânicas dela né essa outra aqui que é a da Susan Sontag aqui a Susan Sontag foi uma das maiores pensadoras assim né do tempo dela assim né e moderna e tudo e ela era uma pessoa aficionada por fotografia né e gostava só não era fotógrafa talvez né mas conheceu muitos fotógrafos e viveu conviveu com muitas fotógrafas também né e ela escreveu esse ensaio sobre a fotografia pra mostrar pra gente né o que é essa relação da fotografia com a sociedade e com nós mesmos né por que né tanta gente faz fotografia hoje em dia o que significa essas imagens que a gente vê né o que a gente produz né o que a gente vê em jornal essas coisas a gente viu né aquela aula do Barthez ali na frase do Barthez que a gente viu os dois tipos de fotografia também né então ela explica esse lado também esse lado conceitual da imagem fotográfica e do que significa isso na sociedade pra que a gente entenda assim o que é que a gente tá produzindo né se a gente produz pra quem ou o que né tem algum sentido ou não tem sentido algum né é só a coisa que eu gosto aqui ou tem qualquer contexto social dentro dele né então é importante a gente entender isso e saber que isso é possível né ser colocado numa imagem e é importante ler esses livros dela aqui né eu só tenho assim esses textos dela aqui em inglês né e deixa eu ver aqui onde tá aqui ó né esse livro que ela escreveu aqui foi escrito em 1977 né já faz quanto três décadas que tá que foi escrito esse livro há 30 anos atrás né 29 anos atrás e esse livro ainda é né a referência assim do que significa essa coisa da fotografia pra sociedade né e ela escreve algumas coisas em 1977 que encaixa perfeitamente hoje em dia em nós né e deixa eu ver aqui assim ó aqui são só frases dela né deixa eu ver onde é que tinha outra parte aqui ó essa aqui tuou nesse site Soaring Lee aqui né que eu não sei de quem é isso aqui e que fala né alguns eles tiraram alguns pedaços do texto dela aqui né foi escrito em 77 né lançado em Havaioque aí deixa eu ver aqui assim ó tem algumas frases assim que eu só vou ler algumas aí porque senão fica muita coisa e vocês leem em português aí que tem que vocês abaixarem PDF grátis aí não precisa nem comprar mas se vocês puderem comprar ajuda a família dela aí eu acho né deixa eu ver ó do começo né desde o começo da fotografia né implicou na captura do maior número possível né de fotografias de vários né ou objetivos ali né de vários temas a pintura nunca teve uma um foco tão imperial assim né não dava pra se fazer pintar tudo que podia porque a pintura era muito mais difícil né a subsequente industrialização da tecnologia da câmera né somente assim trouxe essa promessa né vindo da história da fotografia né desde o começo assim né e a essa promessa assim que era isso aqui né democratizar todas as experiências né traduzindo as nossas experiências em imagens né então o que aconteceu a gente vê hoje em dia assim ó então democratizou essa experiência de traduzir as nossas imagens assim pras pessoas naquele tempo era filme não tinha internet hoje em dia tem internet e acontece o que né todo mundo põe selfie todo mundo põe foto de tudo porque né se naquele tempo já era democratizado hoje então o negócio tá livre assim né tudo se coloca assim pra gente mostrar o que somos né quem somos o que a gente come que academia a gente vai né e essas coisas todas assim né então a gente faz uma leitura sobre a sociedade através disso né e se você pegar e tiver assim né uma 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 mentalidade de pesquisador assim você vai ver que é muito fácil de descobrir tudo que uma pessoa faz nos dias de hoje né e aqui também conta essa parte também né de que é impossível você fazer isso né deixa eu ver aqui ó recentemente né 1967 fotografia né se transformou quase né numa prática assim muito usada como um divertimento assim como se fosse sexo ou dançar né que significa que em cada massa de arte ali né de forma que possa ser arte a fotografia não é praticada pela maioria das pessoas como uma arte né ele é principalmente um rito social né a defesa contra a ansiedade e uma ferramenta de poder né fotografia é fotografia documenta sequências do consumo né que vem né do consumo né que vem da nossa família assim nível da família amigos e vizinhos né viagem né se transforma numa estratégia para acumular fotografias né então tem várias partes aqui que ela fala nisso assim né de que hoje em dia né as pessoas viajam vão com a câmera se a pessoa não tiver com a câmera ali assim ela tá faltando alguma coisa então muitas vezes essas viagens que a gente faz né é mais assim parece uma coisa assim de ir buscar fotografia assim com todas as a vontade possível olha assim né e acaba virando talvez uma obsessão não sei né mas acaba virando uma coisa além né que além de ser uma viagem de turismo que deveria ir para descansar né tem essa principal o principal foco ali de quem é o fotógrafo né de ir lá para fotografar também né então fotografia é essencialmente um ato de não intervenção né e essa frase é que assim tem um monte de gente que vai falar que não né mas é isso né assim essa não intervenção é você não ir lá e produzir a imagem né e tem um monte de coisa isso que é um livro assim bastante interessante de ler porque nesse livro aqui a gente entende esse a mentalidade das pessoas né e essa a mentalidade usada para nos guiar através de uma imagem né ela conta aí também né que a fotografia né ou pintura essas coisas todas elas existem porque elas falam com as pessoas né é fácil eu pegar e fazer uma fotografia que transmita uma mensagem para as pessoas para as pessoas que não sabem ler né hoje em dia a maioria sabe ler né tem muita gente que não gosta de ler e essas que não gostam de ler elas preferem ter essas imagens né para conversar com elas né porque elas entendem mais fácil mas eu posso manipular né as pessoas podem ser manipuladas tranquilamente né porque elas não leem né então elas veem uma foto ali elas automaticamente criam aquela realidade né do jeito que passam para ela e pode não ser isso né ela é usada até hoje né isso que ela ensina para a gente assim sobre o que é imagem e essa relação entre nós a realidade e a produção fotográfica é até hoje referência em fotojornalismo né nessas agências que cultivam a fotografia real né e são várias não são poucas não né você pensa que tem pouca gente mas não tem não isso aqui foi usado uma frase dela aqui né em julho de 2015 nesse jornal de Intercept aqui que é um dos mais importantes agências de notícia né sobre esses vazamentos assim sobre o NSA essas coisas todas sobre essa vigilância eletrônica né esses hackers todos então esse canal do Intercept aqui é o melhor que tem onde mais né aparece essas coisas sobre isso né sobre essa manipulação né e nela aqui tem uma frase que ela usa aqui eles usam a frase dela né quer dizer deixa eu ver onde tá deixa eu ver se eu acho aqui espera um pouquinho aí que é rapidinho aqui deixa eu ver espera aí já falou já vamos aí vai lá vamos pensando um pouquinho aí depois deixa eu ver onde é que tá hum que essa aqui ó Susan Santay né escreveu que uma foto falsificada né falsifica a realidade a verdadeira imagem colocada num contexto falso faz né essa deixa essa realidade homogênea né ela cria essa falsidade porque isso aqui né esse texto foi colocado em questão aqui em 2015 porque a BBC usou uma fotografia real de um ataque assim que matou muita gente né mas tinha sido feito em 2013 esse ataque e eles usaram essa mesma fotografia num ataque que tinha acontecido em 2015 então era uma foto real num contexto irreal né então dessa forma também essa fotografia ajuda a criar uma irrealidade ou cria uma realidade que não existiu né e essa fotografia é verdadeira mas o contexto não é né então dessa forma também né você falsifica uma realidade e coloca-se também principalmente né essa falsificação através da montagem né que nessa forma você já falsifica todo o contexto daquela imagem né nesse caso aqui era essa falsificação do contexto com uma imagem verdadeira né e essa imagem desse contexto não existia porque o ataque era falso né morreu muita gente também mas não tanto né mas colocar numa imagem onde tinha muito mais gente do que morreu naquela hora então existe esse contexto da imagem onde uma imagem real pode transmitir uma irrealidade né além das montagens poderem criar uma irrealidade total né e algumas pessoas acreditarem nessa realidade deixa eu ver se tá tudo certinho aqui tá tudo certo deixa eu ver tem uma máquina 81 funciona bem muito bem hoje em dia snapshot é hoje em dia é isso né muito pouca gente pensa em fotografia como arte né e a gente vê aí nos comentários do dos vídeos aqui da escola pública de fotografia que muita gente com certeza não entende muito assim do que tô falando ali né e é importante vocês lerem aqui ó esse livro aqui da Suzano Santai é importante vocês lerem pra vocês entenderem o que é uma imagem e até onde essa imagem pode ser real pode ser desvirtuada e também né ela aborda um assunto bastante amplo aqui que vai desde o nosso fazer foto de viagem até a profissional aqui né dos jornalistas então vale a pena vocês lerem esse livro já coloquei o link aqui né os do Ansel Adams vão ter que procurar aí se quiserem ler né mas eu recomendo a ler essas primeiras partes dele né e aquele livro a câmera porque vocês conseguem entender esse processo todo da fotografia né e esse processo básico da fotografia não vai mudar nunca mesmo que troque formato das câmaras pode fazer qualquer coisa assim esse processo ainda vai continuar igual né bom vamos passar pro próximo aqui que esse aqui é o pior de todos e é esse livro aqui ó esse aqui é o melhor assim né é o melhor tem lógico que tem outros vários livros bons mas esse aqui é um livro excelente pra quem faz fotografia né pra quem faz trabalhos com imagem e quer entender o que é isso né o que é estética o que é semiótica né esse livro eu comprei provavelmente em 1984 mais ou menos e tenho ele desde aquela época e leio até hoje eu leio ele assim acreditem ou não porque ele não é uma coisa simples de se ler não é uma coisa assim muito muito assim linear como a gente pensa né o livro da Susan aqui é mais linear do que esse aqui esse aqui já é um pouquinho mais complicado porque é importante conhecer esses assuntos que eles estão falando né além do que ele está falando sobre a estética e a semiótica né e é extremamente importante que você entenda isso né assim porque eu não sei nem como falar né mas se você conseguir ler assim partes desse livro né e partes você vai começar a entender um pouquinho melhor né o que são as coisas aí no que você está vendo né mesmo aí no seu dia a dia né mesmo nos quadros principalmente em quadro fotografia propaganda e consegue fazer uma interpretação assim diferente do que é uma interpretação de uma pessoa leiga né uma pessoa leiga ela só tem aquela impressão primeira dela básica né se você tiver essa base toda mais acadêmica e ligado à arte e ao entendimento a filosofia da arte você vai conseguir fazer uma interpretação muito melhor né e todos os outros fotógrafos famosos tinham essas leituras aqui vocês podem ter certeza ó vou ler um pedacinho só de alguns aqui ó significado da estética não há ainda muito tempo quando se perguntava o que é a estética a resposta era um estereotipado chavão da ciência da beleza né então isso era o que significava estética né ciência da beleza e em consequência disso muitas pessoas julgavam e continuam a julgar até hoje que um esteta é um indivíduo que pretende determinar o que é que todos havemos de considerar como belo ou mesmo decidir de como devem os artistas criar a beleza né ora bem há já bastante tempo que a estética se deu conta de que prescrevendo regras para a definição da beleza não fazia mais do que adotar as convenções artísticas da sua época convenções geralmente bastante antiquadas o que é praticamente inevitável mas o que a estética dos nossos dias não se atreve já a prescrever não não são só as regras da beleza são também as do gosto né então já nem opinam mais nisso né isso aqui ó esse texto foi escrito em 1944 né então mesmo no meio da segunda guerra no final da segunda guerra mundial ainda tinha os críticos ali metendo o pau né assim e aqui já tinha né o Jamo Karoski aqui explicando assim o que é isso né e por que essas coisas acontecem né e ele diz aí também que isso não vai acabar nunca né assim pelo jeito porque as pessoas não acumulam esse conhecimento elas simplesmente não conhecem né do que já foi falado já foi discutido e ainda continua até hoje né e aí tem que ver se você tá mesmo evoluindo ou não hein pra você evoluir você precisa ler né e livros importantes né deixa eu ver aqui ó mas o que a estética dos nossos dias nos traz ao gosto né é terrível em demasia a figura de um pedante a fazer sermões desabrigados aos artistas e ao público mas mais terrível é ainda a ideia de um esteta como os dos princípios desse século cuja hiperestesia estética ocultava tantas vezes o vazio espiritual né então né dentro dessas críticas aqui né muitas vezes a gente consegue ver isso nesse vazio espiritual né de quem critica porque às vezes não sabe nem o que tá criticando né e critica é num molde padronizado que ele ouve de algum lugar né e não consegue ver além disso né então essas coisas assim né acabam ficando presas porque são limitadas né deixa eu ver aqui mais assim né e aí tem vários aqui deixa eu passar pro próximo aqui ó aqui é uma outra página já bem um pouco mais pra frente né que diz aqui ó né entre a arte e a vida prática existe bem entendido uma tensão permanente né entre a arte e a vida prática e até uma polêmica que nunca terá fim é precisamente essa tensão que faz da arte um fermento sempre vivo da vida humana né então o que pode ser que aconteça aqui né que essa tensão entre os dois né faça com que esses artistas acabem criando outras coisas né porque acabem criando coisas novas né porque sei lá né existe esses né os que falam muito aí né e aí acaba que eles vão lá e criam outras coisas pra falarem mais ainda né e aí às vezes pode ser essa tensão aí né mas é isso que faz da vida né interessante né é essa nossa é a vontade mesmo de fazer as coisas criar coisas novas diferentes e evoluir a nossa cabeça também né deixa eu ver aqui esse livro é bastante longo e é bastante complicado gente mas vale a pena ler o indivíduo e a arte ó o indivíduo exerce na arte duas funções cabe-lhe o papel de criador ou o de receptor a primeira vista apesar de inseparavelmente ligadas essas funções parecem mutualmente opostas mutuamente opostas pois a primeira pressupõe uma atitude ativa e a segunda uma atitude passiva essa mútua separação e oposição no entanto nem é absoluta nem é nítida então pode ser ao contrário toda e qualquer obra de arte se assemelha de certo modo a palavra toda e qualquer obra de arte se assemelha de certo modo a palavra do mesmo modo que a manifestação linguística serve de intermediário entre dois indivíduos tá escrito aí 1944 44 que arte qualquer tipo de arte visual serve de uma forma linguística serve para se comunicar então é essa atividade de duas vias eu mostro o que eu pensei visualmente e o receptor recebe aquilo de uma forma que ele vai sentir prazer choque qualquer coisa ou não vai sentir nada e aí é a parte da arte que serve como palavra que serve para se comunicar escrito aqui 1944 aqui tem mais outras coisas aqui mas eu não vou nem colocar porque é muita coisa e é extremamente difícil mas vale a pena vocês lerem porque senão vocês vão ficar para trás no tempo como a gente viu as mulheres aqui na fotografia no Brasil precisam se esforçar mais aqui criar mais fotografias bonitas os homens também porque o negócio não está fácil deixa eu ver vamos lá o que mais realmente a profetisa é mais ou menos isso ela é uma pensadora muito boa assim ela consegue ver esse geral porque ela já era filósofa e tudo muito bacana e esse aqui foi o único que eu consegui que tem um pdf grátis existe o inglês aqui com os do Ansel Adams mas é tudo em inglês daí deixa eu ver aqui assim vamos falando vocês tem alguma pergunta a fazer alguma coisa que vocês queiram perguntar alguma coisa vocês queiram falar qualquer coisa enquanto isso eu vou colocando algumas fotos aqui para vocês verem essa fotometragem junto com essa barrinha aqui de cinzas que é importante que vocês vejam que isso existe desde o começo da fotografia que isso existe em todas as empresas que trabalham com imagem precisa ter essas escalas de cinza e de cores porque eles precisam controlar as cores e é importante que vocês vejam que ele fazia isso e eu aprendi com ele não é que eu fui mais esperto eu aprendi porque li esses livros todos várias vezes também então por isso eu sigo isso desde esse tempo aqui são fotômetros diferentes se vocês quiserem vocês vão colocando perguntas que eu já volto lá vamos só ver algumas fotografias aqui para ver essa coisa da barrinha que é de cinza a parte dos brancos aqui onde estouram essas coisas assim cheio de cinza cheio de preto e tudo certinho não apaga o olho aqui embaixo da sombra do chapéu tudo aparece ali tudo certinho não estoura a luz na mão se seguir a barrinha vocês vão ver que está perfeito ali aqui também da mesma forma o branco está aqui o preto está nessas sombras aqui lá no fundo do negócio aqui céu está preto tem vários cinzas olha a barrinha dá certinho a barrinha ainda está um pouquinho sem a cor mas as fotos também estão meio sem cor mas é bem próximo se você olhar a foto original e chegar com a barrinha na frente você vai ver que dá certinho que a fotometragem dele também está perfeita e dá para ver também que a gente vê os detalhes aqui no tal branco a gente consegue ver o preto aqui nesses riscos e o resto de cinzas e vai aparecendo então o que vocês tem que fazer é tentar fotometrar e na imagem que aparece na tela ali aí vocês tem que ver se está assim também se não está estourando essas partes muito claras se não está estourando preto e se estiver visível está perfeito quando vocês conseguirem fazer isso aqui a lei da reciprocidade aqui o efeito da reciprocidade e o tempo aqui de conserto aqui na velocidade que mais aqui outra foto aqui também dá uma olhada na barrinha que você consegue ver os brancos aqui nesses reflexos aqui nas nuvens aqui na cachoeira aí algumas coisas de neve e aí você consegue ver preto em tudo e cinza em volta em tudo dentro da barrinha está perfeito também o que mais aqui também como eu fiz naquelas fotos que eu fiz ontem deixa eu ver e aqui também com a barrinha e a fotografia eu já usei essas fotografias numa aula passada e a gente consegue ver todas essas cores dentro da imagem dele e ele sempre fez isso eu aprendi com ele aprendi no laboratório aprendi testando porque eu trabalhei muitos anos muitas décadas em laboratório e não tenho tudo que eu aprendi foi nesses livros tudo que eu aprendi de técnico porque eu tive outros professores de fotografia também mas tecnicamente eu aprendi quase tudo aqui e depois me evoluí também porque começou a vir esses papéis multigrade que daí já era um papel com um efeito um pouco diferente usava filtros mas o processo era o mesmo só o contraste do papel era variável então você conseguia só variar você não precisava ficar trocando de papel não era nem melhor nem pior era um papel só que você variava todos os contrastes aqui também dá pra ver todas essas cores e aqui a gente consegue ver um defeito que é um cabelo que ficou grudado na frente de onde vai o filme quando prende o filme talvez provavelmente foi alguma coisa assim e pouca gente viria isso aqui então se full frame é a solução pra tudo então essa câmera aqui é a solução do universo mesmo aqui é a salvação do universo uma linhoff técnica isso aqui e essa aqui é 4x5 não é a maior de todas essa é a menor delas é uma câmera basculante que eu consigo corrigir perspectiva eu consigo fazer aquele efeito de profundidade de campo nulo só o risco da imagem de profundidade de campo e isso feito naturalmente na fotografia é esse tipo de câmera que consegue fazer esse negócio que hoje em dia se faz digitalmente ficar fora de foco isso numa cena focado no infinito ali aí você foca só uma linha ali no meio e o resto tá tudo fora de foco pra frente e pra trás esse tipo de câmera é o que faz isso analogicamente então se full frame soluciona tudo isso aqui sei lá é a solução do universo porque essas câmeras aqui são as que precisa ser fotógrafo pra poder usar elas precisa ser realmente um fotógrafo qualificado porque senão você não vai fazer nada você consegue fazer funcionar a câmera se você souber usar M mas fazer a foto ficar legal aí você vai precisar de muito treino e saber o que acontece com todos esses movimentos aqui que ele tá mostrando na lente e tem vários tipos de câmera dessa aqui também que são as view camera ou field camera umas basculantes tem sanfona e o sacão aqui também e aqui ó dá pra ver a lente aqui em cima né e o plano do filme tá diferente em relação a lente aqui e agora o que que acontece aqui alguém sabe dizer essa aqui também o plano do filme tá acima do centro do plano da lente tá acima do plano do filme o que acontece aqui ó aqui são duas coisas além desse plano da lente em relação a chapa do filme que está diferente o filme tá mais pra baixo essa esse plano da lente aqui tá reta né e esse plano aqui de trás do filme tá na diagonal aqui se o que aconteceria agora com essa foto aqui me responda quem puder aí deixa eu ver aqui quem consegue responder isso deixa eu ver ih o zanato depois eu te mandei que eu não entrei lá hoje posso criar uma foto fugindo dos padrões fotometria foco excesso seguiram esse padrão ué não né assim quer dizer depende do que você tá falando de éter assim ó o padrão de fotometria né como eu expliquei não sei se eu acho que você não assistiu as duas outras aulas né então é bom assistir as outras aulas porque você tem que criar um padrão né aí se você fugir desse padrão que você criou e aí o que que é fugir das regras tá certo vai dar certo faz aí pra gente ver né e escreve o que você fez pra gente ver né simplesmente falar assim ó fugindo dos padrões de fotometria quais são os padrões o meu o meu é esse padrão que vocês estão vendo aqui né com essa barrinha aqui ó se você fugir né dessa fotometragem de barrinha aqui e fugir dessa fotometragem que é a que é do Ansel Adams deu aqui também né que ensinou aí você vai ter que provar o que é que você tá fazendo e se vai dar certo ou não né você pode até fugir das regras vai ficar legal vai ficar bom faz e mostra né agora perguntar assim eu vou te indicar que não né porque eu já coloquei uma barrinha aqui que é uma padronização que você tem que seguir pra poder ter essa foto entre o branco e o preto né agora se fugir não sei pode ser ali sim colocar uma foto mais clara mais escura mas tem que fazer e mostrar né principalmente caramba comprei esse livro junto com a câmera clara do Barthez isso é bom de ler da Susan também colecionar vou colecionar o mundo é isso aí como posso por escala de cinza no meu computador não sei é uma tabelinha se você bater aqui assim Kodak Color Chart se chama Kodak Color Chart ou Greyscale não esse aqui é o Greyscale né assim e aí já aparece todas essas imagens aí pra você deixa eu colocar aqui pra você aí você já se quiser você já pega um ali escolhe um só esses que eu conheço aqui agora o outro não sei deixa eu ver opa melhor canal de fotografia isso aí tilting shift o tilting shift é tudo isso que essa câmera aqui faz tilt é subir e descer e shift é esse movimento assim na diagonal então tilting shift é esse tipo de câmera é o que elas fazem mas o que aconteceu aqui o que eu perguntei aqui o que está acontecendo nessa câmera aqui é o que aconteceria com a imagem ali na frente se fosse um prédio por exemplo o que aconteceria se essa câmera estivesse nessa posição que você está vendo aí com essas diferenças de lente plano de filme e mais essas diferenças diagonais o que aconteceria com essa fotografia ali isso é uma pergunta que eu consigo responder porque eu li esses livros do Ansel Adams isso aqui está no livro do Ansel Adams então eu sei o que acontece aí porque eu já li esse livro várias vezes e eu consigo visualizar o que está acontecendo nessa câmera eu consigo visualizar o que está acontecendo dentro dessa lente e se tiver um prédio lá na frente eu sei exatamente o que está acontecendo nessa fotografia também então é isso que eu perguntei para vocês o que acontece naquela fotografia deixa eu ver não está errado deixa eu ver não está errado não ocorreria distorção também não ocorreria não está errado também correção de perspectiva era o que ele está tentando fazer mas eu perguntei o que aconteceria se estivesse de frente para um prédio assim e aí você fosse ver assim você ia ver uma lente aqui para cima uma chapa de filme aqui para baixo e ainda na diagonal o que acontece com a imagem se fizer isso isso é facinho de fazer se vocês pegarem uma lente de vocês assim espera um pouquinho aqui essa aqui é a 85 não vai dar para ver muito bem e dá para ver direitinho aqui é a 85 se vocês pegarem essa lente e projetarem em algum lugar que dê para fazer essa projeção da imagem e aí se vocês pegarem essa lente dê uma giradinha assim se pega a grande angular de vocês a zoom aí coloca depois em casa assim quando você estiver brincando aí coloca no papel branco assim que projete qualquer coisa e dá uma giradinha assim para cima ou para baixo para vocês verem o que acontece com essa distorção da imagem ele distorce é lógico porque ele está torto ali mas o que eu perguntei como é que estaria essa imagem distorcida para onde é que estaria essa distorção e o que aconteceria e é facinho de saber mas é você precisa entender essa coisa assim da câmera fotográfica e que esse tipo de câmera fotográfica que cara é a coisa mais maravilhosa que existe para se fazer fotografia com correção então para essas pessoas que falam que full frame full frame assim fico assim full frame full frame full frame esse negócio então o cara não sei eles nem conhecem talvez porque senão eles estariam verificando aqui a basculante mas aqui é simples além de estar projetando uma luz aqui para trás e essa projeção seria reta aqui puf estava aqui então essa lente como é do basculante essa projeção de luz dela que é bem maior do que uma 35mm DSLR essas coisas assim se você projetar você vai ver que a dessas DSLR faz uma projeção pequenininha essas lentes aqui não elas já fazem uma projeção bem maior e circular assim grandona e tudo então como já tem uma projeção maior aqui vou tentar explicar que assim sem vocês verem muito então tem uma lente aqui que está projetando uma imagem aqui e ela projeta aqui para baixo e aqui para cima então essa chapa de trás já está mais para baixo aqui para aproveitar essa projeção aqui de baixo e ela já está assim para distorcer ou torcer um prédio ali na frente ou então provavelmente para distorcer porque essa câmera não poderia ficar bem de frente com o prédio às vezes a câmera está um pouquinho de lado e aí ela precisa ter esse movimento na diagonal de trás para redistorcer o prédio para deixar ele certinho assim mesmo que eu não esteja de frente que eu esteja mais de lado com o prédio eu consigo corrigir essa perspectiva então dá para notar que é bem fácil de entender né mas você precisa ter todo esse conhecimento para você poder imaginar o que está acontecendo ali dentro e deu para ver é facinho o que eu falei aqui e é exatamente isso que você consegue imaginar é uma chapa assim com uma projeção e uma outra atrás torcida um pouquinho mais para baixo para pegar essa projeção mais debaixo e você tem que lembrar que a imagem está invertida aqui nessa projeção está com a imagem de ponta cabeça e não normal e aí é facinho só preciso estudar né gente e são três livros principalmente esse da Susan Sontag que está em português que é facinho de vocês lerem né não paga nada ainda eu vou até colocar de novo o link aqui para quem passou está lá em cima grátis leiam faz bem ler é importante que vocês leiam é importante vocês ficarem inteligentes porque senão tem muita gente que dá umas opiniões muito fajutas que mostra só a pessoa querendo colocar o ego dela em cima de tudo achando que qualquer coisa vale mesmo ela colocar um diploma na frente eu sou doutor eu tenho direito a saber de tudo e é loucura isso tem um monte de gente que é médica e não sabe exatamente que ela não tem nenhum conhecimento naquela área ela não dá opinião é uma coisa eu ir lá e dar opinião a profissão de médico do cara é a mesma loucura eu não faço isso porque eu não tenho nenhum conhecimento respeito o trabalho e as vezes não as vezes parecem malucos que tentam fazer uns outros mudarem e isso é loucura e para você evitar isso é importante você ler esse livro da Susan Sontag é importante esses livros aqui do Ansel Adams é importante principalmente aquele Câmara para você entender a Câmara e o negativo para você entender a produção desse sensor da fotografia mesmo da imagem e para você não ter dúvida mais e para você não ficar assustado porque hoje em dia a gente só ouve esse pessoal falando sobre High Definition High Key Low Key e a fotografia e a produção fotográfica muda em que a produção fotográfica ter o mais que ou menos que então ter um HD muito mais longo em que modifica a imagem fotográfica se a gente pensar em mensagem fotográfica então muda nada e é importante que a gente entenda isso e que comece a processar melhor essa ideia da fotografia e comece a produzir fotografia e parem também de endeusar a máquina fotográfica senão vocês vão ficar muito materialistas também vocês vão andar só com colar de câmera fotográfica ou pulseira câmera fotográfica uma pulseira Canon EOS 1000D com 6X e tudo então aquele colarzão Nikon 5D com 326.000 megapixels e tudo mas fica só pendurado não adianta nada os caras não riscam não conseguem nem colocar em cima da mesa tem que colocar uma flanela embaixo para poder colocar isso é uma coisa assim cara absurda câmera fotográfica é feita para usar para tirar a fotografia vamos lá tirar a fotografia que amanhã é sabadão e dia de tirar foto gente até amanhã obrigado por todos aqui que estão aqui participando ao vivo deixa eu ver quantos tem aqui opa 46 aqui valeu a todos vocês aí leiam porque faz bem façam bastante fotografia aqui obrigado por estar na escola pública de fotografia que é onde vocês vão aprender a fotografar e a entender essa relação da imagem entre vocês e o público e a produção da imagem também gente até amanhã que amanhã tem mais obrigado dá um like que ajuda a gente bastante até amanhã tchau tchau um abraço abraço e beijo tchau tchau